É hora do Jair Mané, fala Mancha. Legal, Polito, boa tarde pra você, pra quem tá começando a semana com a gente. Separei aquele giro do futebol, né, o que melhor aconteceu envolvendo os catarinenses e principalmente os times da nossa região durante o final de semana. Mas antes dos gols, quero você aqui do lado pra te mostrar uma coisa curiosa. Quero mostrar a escalação divulgada pelo Havaí no sábado pro jogo com o São Paulo, né, minutos antes. Eles divulgam a escalação, 45 minutos antes da bola rolar. E no lugar dos nomes dos jogadores, percebeu que tá todo mundo de chapéuzinho, era dia do Manézinho. Temos expressões, não sei se o pessoal consegue botar aqui no telão grandão pra gente ler, temos as expressões no lugar do nome dos jogadores, né. Ó, é o Arrombácio, o Daz um banho, o Estepô com a camisa 32, o Matácia Pau, o Mofas é o 22, o Técnico, o Barroca, botaram assim, é o Cito Dish. Legal, né, bem criativo no dia do Manézinho, pouca gente percebeu, né. Eu olhei, achei estranho, o pessoal tá de chapéuzinho aqui, deixa eu olhar mais de perto aqui. Eu recebi via WhatsApp, a gente recebeu esse canto. És um monstro. O Cozalinda, legal, o Buriquinho, ele ficou de Cozalinda, olha ali ó, legal demais, bem criativo, né, criativo demais. Pena que em campo não deu muito certo essa criatividade toda. Vamos falar de futebol? Vamos. Agora sim, bola na rede pela Série A, o Havaí conquistou um pontinho contra o São Paulo após o empate de 1x1 na ressacada. Vamos conferir. Na ressacada e com um bom público, o Havaí recebeu o tricolor paulista e saiu perdendo. Após um primeiro tempo equilibrado nos acréscimos, o zagueiro Arthur Chaves colocou a mão na bola. Pênalti pro São Paulo. Reinaldo foi pra bola e bateu sem chance pro goleiro Douglas. 1x0 São Paulo. Na volta do segundo tempo, mais uma penalidade pro São Paulo. Caleri foi pra bola e bateu por cima do travessão. Sorte pro Leão da Ilha. Aos 21 minutos do segundo tempo, Muriqui aproveitou a sobra de bola dentro da área e converteu pro Havaí 1x1. Antes do apito final, o árbitro Anderson Daronco paralisou o jogo após gritos homofóbicos vindos de torcedores do Havaí. O registro foi pra súmula da partida. Sem mais futebol, fim de jogo na ressacada. Empate 1x1. Sobre os gritos homofóbicos, o Havaí divulgou uma nota repudiando esse tipo de atitude dentro da ressacada. Agora sim, hora de convocar o comentarista do Grupo PND, Fábio Machado, pra falar desse empate do Leão. Foi pouco, né? Um pontinho, mas pelo menos o Leão voltou a pontuar, né, Fábio? Chega mais, conta tudo. Olha, Mancha, num jogo em que o Havaí poderia ter perdido, porque o Caleri desperdiçou o pênalti, né, quando o jogo já estava 1x0 pro São Paulo. Ou o Havaí poderia ter vencido porque o Copete perdeu um gol na cara do... ...estava empatado. O Havaí foi aplaudido depois, no final do jogo, lá no estado da ressacada, até porque a torcida reconheceu o crescimento da equipe no segundo tempo, principalmente com as alterações efetuadas pelo Barroca. É, destaque para o lateral Cortes, que fez a sua melhor partida no Havaí até aqui, Muriqui pelo gol de empate, e é um resultado importante, porque o Havaí volta a pontuar depois de quatro rodadas. Mas a sequência do Havaí também é muito difícil, porque nessa semana, amanhã, na quarta-feira e na segunda, o Havaí joga fora de casa novamente. E aí é preciso pontuar pra se manter ali na primeira faixa da tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. Valeu, Fábio, fica por aí, que depois eu quero falar contigo sobre o Figueirense. Dá uma olhadinha na classificação da Série A pra ver como ficou o Havaí após esse pontinho conquistado. Pode colocar na tela o grupo dos quatro primeiros ali, Corinthians na liderança, Palmeiras, Atlético Mineiro e Coritiba. Na primeira página ainda temos o América Mineiro, São Paulo, Internacional, o Atlético, do Paraná, Santos e Botafogo. Na página dois tem Flamengo e Fluminense, o Havaí está na décima terceira posição com 11 pontos. E na zona perigosa temos o Goiás, o Cuiabá, o Atlético de Goiânia e o Fortaleza. Agora sim, pela Série C, o Figueirense foi até o Rio Grande do Sul encarar o Ipiranga, um jogo movimentado, com seis gols. O Alvinegro vencia até os 51 minutos do segundo tempo, quando vacilou e acabou deixando escapar a vitória. Vamos aos gols. Fora de casa, o Figueirense começou assustando o Ipiranga de Erechim. Logo aos cinco minutos do primeiro tempo, o meia Oberdã abriu o placar para o Alvinegro. Quase no fim do primeiro tempo, aos 44 minutos, Cezinha empatou para o time da casa. Nos acréscimos, pênalti para o Figueira e o goleiro Wilson converteu 2 a 1. Aos três minutos do segundo tempo, Endrio aproveitou a oportunidade e ampliou para o furacão. 3 a 1. Já aos 11 da segunda etapa, o time da casa descontou com o Lohan. E um minuto antes do apito final, um minuto, Vitinho empatou para o Ipiranga. Fim de jogo, 3 a 3. De volta à redação integrada do Grupo ND para falar com o Fábio Machado. Fábio, o que aconteceu em Erechim? Chega mais. Olha, Mancho, o empate do Figueirense lá em Erechim para o campeonato foi excelente. O Figueirense mantém aí uma sequência de invencibilidade de cinco jogos. Está solidificado no grupo dos oito primeiros classificados, sem problema nenhum. O problema foi na circunstância do jogo. É aquele empate com sabor de derrota, porque o Figueirense vencia a partida com 3 a 1 até no início da segunda etapa. E aí, meu caro, o técnico Júnior Rocha tem que reavaliar as suas substituições. Das cinco alterações, deixando o Paolo no banco, que é aquele jogador que muda, que quebra a defesa adversária, todas as alterações não tiveram o objetivo de quem sabe buscar o quarto gol e garantir a vitória. E aí, meu amigo, a bola pune. O gol tomado ali no finalzinho, 3 a 3, não foi um ponto conquistado ali dentro do jogo. Foram dois pontos perdidos que podem, sim, fazer falta lá na frente. Valeu, Fábio. Aquela olhadinha agora na tabela da Série C, para a gente acompanhar a posição do Figueira. Pode colocar na tela. O Mirasol é o líder. O G8, né? Mirasol, Paixandu, ABC, o Botafogo da Paraíba, o Figueirense na quinta posição com 16 pontos. Depois, o Volta Redonda, o Remo e o São José do Rio Grande do Sul. Ainda temos o Manaus e o Ipiranga na primeira página. Lá na Zona Vermelha, Confiança, Atlético Cearense, o Autos e o Brasil de Pelotas, com apenas seis pontinhos somados. É o Lanterninha da Série C. Ó, falando ainda em Figueirense, o quinto episódio da minissérie Preto no Branco, o Momento Figueirense, já está no portal ND+, e também na página do YouTube do programa Clube da Bola. O programa foi exibido no último sábado e foi com o presidente, né? Hoje presidente da Figueirense SAF, Paulo Prisco Paraíso. No próximo sábado, último episódio da temporada, a segunda parte desse papo com o doutor Paulo Prisco Paraíso, a uma e meia aqui na NDTV Record TV. fechando a primeira temporada da minissérie Preto no Branco, Momento Figueirense. Pela Série D, a quarta divisão nacional, a rodada não foi muito boa para os catarinenses. Apenas o Juventus conseguiu pontuar. Vamos conferir. Em Jaraguá do Sul, Juventus e Aimoré não balançaram as redes. O jogo ficou no 0x0. Na tabela, o moleque travesso segue numa situação complicada. Na lanterna da competição, com apenas quatro pontos. Na Serra Gaúcha, o Caxias venceu o Próspera por 1x0. O único gol da partida foi marcado pelo atacante David. E fim de papo no centenário. Caxias 1, Próspera 0. O Marcílio Dias foi até Ijuí, no Rio Grande do Sul, encarar o São Luís e perdeu por 1x0. O gol do time gaúcho saiu após Juba acertar um belo chute de fora da área. E terminou assim. São Luís 1, Marcílio Dias 0. Lembrando que os catarinenses ali, os três times, ocupam as três últimas posições do Grupo 8 na Série D do Campeonato Brasileiro. Ó, a bola também rolou pela segunda rodada da Segundona Catarinense. Apenas Metropolitano e Nação terminaram sem gols. Pode rodar. No estádio Genésio Aires Marquete, em Ibirama, Metropolitano e Nação ficaram no 0x0. As redes não balançaram no Alto Vale. Em Daial, o Carlos Renault perdeu para o Caravaggio. O Azulão da Montanha venceu após o zagueiro Jossiano do Vovô marcar contra. Carlos Renault 0, Caravaggio 1. No sul do estado, o Tubarão perdeu para o Inter de Lages. Felipe abriu o placar para o Leão Baio. Após cruzamento, João Paulo ampliou para o Inter. Fuzinho descontou para o Peixe. Vitinho marcou o terceiro para o Colorado Lagiano e terminou assim. Tubarão 1, Inter de Lages 3. Na grande Florianópolis, o Guarani perdeu para o Blumenau. Após o escanteio, Brian, do Bugri, marcou contra. Wesley ampliou o placar para o time de Blumenau. O Guarani descontou após o atacante Romarinho, do back, marcar um gol contra. E ficou assim em Palhoça. Guarani 1, Blumenau 2. Se ficou alguma dúvida, o Romarinho fez gol contra ali para o Guarani, jogador do back. É o Romarinho, filho da fera mesmo, aquele mesmo. A partida entre Cristiano e Atlético Catarinense foi adiada por solicitação do Tigre. O jogo ainda não tem data para acontecer, válido pela segunda rodada da Segundona. Eram essas as informações do esporte de hoje, Bolito. Oi, meu irmão. Eu estou de volta, hein. Marcelo Cabral ao vivo no Jaema.